Olá, eu sou Edson Soares, jornalista, e hoje estou aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Araruama. E aqui ao meu lado está o meu amigo Rafael Saraiva, ele é músico, e ele é formado desde 2006, pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, que já tem 15 anos, e logo assim que ele se formou, ele foi o convidado aqui pela igreja para ser o ministro de música da Primeira Igreja Batista de Araruama. Agora, Rafael, conta pra gente, como foram os seus primeiros passos na música? Você começou a cantar desde cedo, boa tarde. Boa tarde, Edson, primeiro agradeço o convite, e a verdade é que quando a gente está na igreja, a gente acaba participando de algumas coisas voltadas para a música, e esse interesse pela música começou justamente pelas próprias atividades da igreja. Desde criança, cantar num coral, participar de um musical de Natal, e mais tarde, um pouquinho, mais tarde, na verdade, aos 11 anos de idade, eu comecei a estudar piano. E começo a estudar piano justamente para poder usar na igreja, né, para tocar na igreja, para ajudar nos cultos, corais, essas coisas assim. Então, a minha formação, ela vem da própria igreja, né, de participar, de participar dos eventos, participar de tudo aquilo que a igreja oferecia naquele tempo. Então, foi assim que eu comecei na música. E vale lembrar que aqui o responsável da igreja bastou assim, Xavier, né? Isso, sim. E como é o relacionamento dele com você, com a música, quais são as cobranças, como é que é o trabalho de vocês de agir? Assim como em qualquer instituição, né, nós temos um líder, nós temos alguém que nos mostra qual a direção que a gente precisa seguir, o que ele espera, né, que a igreja alcance nos próximos anos. Então, sim, ele trabalha muito junto com a gente, dando total liberdade, total autonomia para realizar os projetos, chega junto, apoia, participa. Isso funciona muito, muito mesmo com o pastor Cid, de dar liberdade, não só para a música, como para os outros ministérios também. Ah, e esse apoio dele também dá um pouco mais de segurança ao trabalho também. Ah, sim, sim, dá credibilidade. Quando você chega a algum lugar para fazer alguma coisa que já tem o aval do líder, fica mais fácil de você realizar, com certeza. E diz uma outra coisa, você falou que você começou com o piano, não foi isso? Sim, sim. Mas aí, hoje em dia, você utiliza mais além do piano, mais o teclado também durante os curtos, né. Mas, assim, além do piano e do teclado, que são praticamente o mesmo instrumento, né, a mesma forma de tocar e conduzir. Mas, assim, você toca outros instrumentos também? Eu sou muito resistente a dizer que toco outras coisas, porque, a meu ver, tocar um instrumento precisa ser algo que precisa ser bem feito. Claro. Então, eu não me arrisco a dizer que toco outros instrumentos, porque não toco outros instrumentos. Agora, arranhar? Sim, eu sento lá na bateria e posso ajudar. Posso pegar um contrabaixo e ajudar, mas aí me ousar a dizer que toco outros instrumentos? Não. Eu prefiro dizer que toco piano e faço isso. Mas aí, você me diz mais uma coisinha. Na faculdade, você hoje, basicamente, fica no teclado, né. Toca no piano também, às vezes, no culto que eu mesmo já assisti, né. Agora, me diz uma coisa, você... A faculdade vai te dar essa base para outros instrumentos também ou você pode seguir um instrumento específico? Sim, na faculdade, por exemplo, eu tive instrumento complementar. E lá, sim, eu fiz. Lá eu fiz aula de bateria também, né, com um professor, inclusive, muito bom, Daniel Batera, e foi muito bom ter essa experiência. E eu gosto demais de bateria, né. Talvez, nem seja uma coisa que combine muito com um pianista, mas, a princípio, eu amo bateria e gosto de fazer. Mas, então, sim, o seminário, ele... A faculdade, ele nos dá alguma base, ele mostra pra gente um pouco de cada instrumento, mas não necessariamente pra você tocar, mas pra você até orientar outras pessoas a respeito do que você... O que você quer, o que você espera, né. Por exemplo, mesmo que eu não toque uma guitarra, mas enquanto eu estou na banda, na equipe, eu preciso dizer pro guitarrista o que eu quero. E pra isso, eu preciso ter uma noção da guitarra, do que a guitarra pode fazer. E assim vale, pro contrabaixo, pra bateria, né. Até porque as notas musicais são sempre as mesmas. Sim, pra qualquer instrumento. Rafael, me diz uma coisa. Na faculdade, então, além da parte de aprender ou se especializar em vários instrumentos, né, a pessoa também desenvolve o canto? Isso. A instituição que eu estudei, que foi o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, hoje Faculdade Batista do Rio de Janeiro, ela tinha, por objetivo, treinar aquela pessoa que vai retornar pra igreja pra trabalhar, pra cuidar da música da igreja. Então lá, a gente, além de ter a questão do piano, que era obrigatório, a gente também tinha aulas de canto, aulas de regência e aulas de violino, flauta doce, que pode auxiliar a gente na musicalização infantil. Então, toda essa parte era estudada lá no próprio seminário, pra gente retornar à igreja e ter uma bagagem maior pra trabalhar com crianças, com adultos, com qualquer faixa etária. Rafael, você usa o seu dom, porque apesar de você ter estudado, preparado, né, tecnicamente, você ter um dom pra música, né, e você usa esse dom pra ser utilizado a serviço de Deus e numa igreja evangélica, né. Mas como analisa essa questão frente a um mercado ascendente com uma música? É bom fazer essa pergunta, porque eu vejo que, infelizmente, a gente não tem ainda as portas abertas dentro das igrejas pra gente desenvolver a música como profissão, né. Infelizmente, muitas vezes, a música, ela só entra como uma questão de voluntariado. E justifica-se isso apenas falando que a música é uma vocação, né. Mas, vocação é sim, com certeza é. Mas a gente também precisa ver o lado profissional, precisa do sustento, né. E a minha função, inclusive, aqui na igreja, ela é remunerada. Mas apenas a minha função é remunerada. Os outros instrumentistas, não. As outras pessoas que trabalham comigo, inclusive, na igreja, elas não têm uma remuneração. Aqui na Primeira Igreja de Bastilharuama, a gente até tem a nossa escola de música, onde alguns desses músicos, né, que escolheram a música como profissão, eles são aproveitados na escola de música. E tá ali, eles conseguem tirar também seu sustento. A gente, por ter uma escola de música, a gente recebe cerimonialistas de casamento que procuram músicos aqui pra poder tocar, pra poder abrilhantar as suas cerimônias, suas festas. Então, a gente tem como atender. Mas, a meu ver, falta na igreja ainda um cuidado, né. Porque muitas vezes o jovem escolhe um instrumento, ele é cobrado a fazer bem feito isso, a estudar, a se dedicar. E quando ele chega numa idade que precisa cuidar também do seu sustento, a igreja não absorve esse músico. Então, ele precisa procurar lá fora as oportunidades. Mas aí, dependendo da oportunidade que ele aproveite lá fora, ele ainda fica mal visto dentro da igreja. Ou seja, a igreja também deve se estruturar nesse sentido. Ah, deveria. Deveria buscar estratégias pra poder absorver os seus músicos e cuidar também dessa parte, que é o sustento. Entendi. E você trabalha com música dentro da igreja, né. Mas a música, ao mesmo tempo, ela, no passar dos anos, ela foi evoluindo, novos ritmos chegando, novos sons e por aí. Vão frutos de experiências também, de dons de outras pessoas, né. Mas aí, quando você vai apresentar um ritmo diferente, ou uma coisa mais atualizada, mais moderna, há resistência na igreja? Olha, eu vou falar, inclusive, até uma coisa que o meu pastor fala, né. Não existe problema na bateria. Existe problema no baterista. Não existe problema no piano. Existe problema no pianista. Não existe problema no ritmo. E outra coisa é que a gente precisa fazer bem feito. Se você tocar um samba bem tocado, você vai agradar. Agora, como muitas vezes a gente não sabe fazer um samba, então se eu tentar usar um samba, mesmo que seja dentro da igreja, ele vai ficar mal feito. E aí não vai agradar. Porque eu entendo que na música passa por uma questão de gosto, né, de costume, de tradição também. E acho que pra gente acrescentar alguma coisa, trazer uma novidade, aquilo precisa ser bem feito. Se for bem feito, eu tenho certeza que as pessoas vão aceitar, né. Agora, tem coisas que realmente não cabe, que a gente deixa lá fora, porque eu não entendo muito bem que a gente precisa se parecer com o mundo. Por exemplo, lá fora tem o sertanejo universitário, já estourando há alguns anos. E aí, já que tem lá fora, então tem que ter na igreja? Não. Não vejo dessa forma. Então, por ser cristão, existe um filme, né? Sim, com certeza. Você sabe o limite, até onde vai e tal. Chamejo até pela sua formação cristã mesmo. Mas o meu filtro, normalmente, é a mensagem, e não o ritmo, não a música. Não é a música que é o filtro. O filtro é a mensagem, é a letra da música. E se tratando de música evangélica, existe uma proposta maior, além da técnica e da profissão até mesmo, né, que é a pregação da palavra de Deus. Que é a evangelização das pessoas. Eu nunca vou escolher uma música porque ela é muito bonita ou porque o ritmo é contagiante. Eu vou escolher por causa da mensagem que está por trás dela. Se ela puder ser contagiante e bonita, melhor ainda. Fechou. Mas o meu primeiro olhar para uma música não vai ser esse. Até porque a gente costuma seguir aqui em nossa igreja mensagens temáticas. Então, por exemplo, se o pastor vai falar sobre Jesus, o Salvador, a minha preferência vai ser para esse culto apenas músicas que falam sobre salvação. E a seleção musical você mesmo que faz para cada culto, né? Sim, sim. Para cada culto a gente sempre escolhe músicas de acordo com a mensagem do dia. E para isso você faz uma pesquisa? É, a gente tem a nossa inódia, né? A gente tem tudo aquilo que a igreja canta e ali eu faço essa busca. E de vez em quando a gente acrescenta músicas novas, mas sempre aproveitando a mensagem do pastor que ele vai trazer no dia. Rafael, o seu trabalho é dedicado totalmente ao departamento musical da Primeira Igreja Batista, já é aluno, certo? Certo. Qual a estratégia que você usa para envolver a juventude mais e mais com a música? O seu trabalho também está ligado aos jovens? É. Então, na verdade, os lugares onde a gente tem para envolver, seja qualquer faixa etária, é a escola de música. Porque na escola de música, a pessoa vem, aprende instrumento, alguns fazem o hobby, outros fazem porque quer ajudar nas programações e automaticamente esses jovens vão tendo a oportunidade dentro das próprias reuniões. quase todos os músicos que nós temos hoje tocando na igreja foram formados na escola de música dessa igreja. Começaram lá com 10, 11, 12 anos de idade e hoje a gente está muito bem servido de músicos, graças a Deus. A gente tem 5, 6, 7 bateristas, tem 3, 4 guitarristas, tem teclados, som 5 ou 6 também. Então, assim, a gente, inclusive a cada culto, a gente tem uma formação, uma formação diferente tocando, né? E é mais fácil conduzir jovem com música, né? A gente envolve, tanto jovem como criança também, né? Aí, assim, em 2006, quando eu assumi a música da igreja, a gente estava sem líder nos adolescentes. E naquela época o pastor Assis me perguntou se eu não poderia liderar os adolescentes, né? E eu costumo sempre dizer sim para tudo, para qualquer desafio, convite que me façam aqui dentro da igreja, né? E eu falei para ele, pastor, eu só sei trabalhar com música, então eu vou para lá trabalhar com música. Tudo bem? Essa vai ser a estratégia para eu me aproximar deles, para a gente construir alguma coisa. Sim, tudo bem. Então, naquela época, em 2006, de 30 adolescentes que a gente reunia, 20 faziam aula de um instrumento, né? E começando mesmo, todos eles iniciantes e tal, lá em 2006 foi isso, né? Hoje, em 2020, todos os músicos que a gente tem, eles vieram dessa geração. Um grupo dessa geração. E hoje a gente não parou, né? Porque afinal, se a gente parar, uma hora, uma geração vai passar sem músicos, sem líderes, sem essas coisas, né? Então, hoje a gente continua fazendo esse mesmo trabalho. A gente tem musicalização infantil, a gente tem as aulas aqui, então, vamos dizer que está garantido para as próximas gerações os músicos que vão continuar trabalhando e servindo na igreja. Você disse que vocês vêm mantendo esse trabalho musical na igreja, só que estamos em meio a uma pandemia. Isso afetou o trabalho musical na igreja? Afetou, no início, né? No início a gente encerrou, a gente cancelou todas as aulas presenciais, mas a gente ficou com as aulas online, né? E em 1º de agosto, a Prefeitura da cidade fez um decreto liberando que voltassem as atividades. Então, dia 1º de agosto, a gente retornou também com as aulas presenciais. A gente só não retornou ainda com aulas coletivas, mas as aulas individuais, elas já estão todas voltadas para o normal. E durante esse período de pandemia, os cultos não pararam, né? Não pararam. O Ministério de Globo continuou participando dos cultos, tudo tranquilo, normalmente, né? Sim. A única ausência foi a do auditório, né? Mas as programações continuaram da mesma forma. Isso devido à aglomeração. Isso, devido à aglomeração. Todos os cultos sendo transmitidos de forma online, né? E agora, dia 20 de setembro, nós retornamos aos cultos presenciais. Com capacidade reduzida. Com capacidade reduzida. Nossa auditória tem capacidade para 850 lugares, mas no momento a gente está apenas com 200 lugares. Maravilha. Rafael, quem se dedica à música tem ocupação suficiente e muitos jovens vivem da música no Brasil. Nós até comentamos isso há pouco, né? Frente à realidade da juventude que hoje está envolvida com o mundo das drogas. Como a música pode resgatar essas pessoas? pessoas. Então, né? Eu conheço alguns projetos, né? Espalhados pelo Brasil afora e de que tem feito uma diferença muito grande na vida da população, principalmente a população carente, né? Porque nas comunidades, nos lugares onde não se tem muita opção de o que você vai ser quando crescer, a música é uma grande opção. E sem falar que a música exige uma disciplina muito grande, né? Então, o aluno não aprende apenas música. Ele aprende disciplina, ele aprende a se dedicar a algo e também ele precisa aprender a estar em grupo, em comunidade, porque a música a gente não faz sozinho, a gente faz sempre com o outro, né? Então, são lições muito, muito, muito importantes para a vida de um jovem, né? Então, com certeza, seria muito melhor na mão de cada jovem um instrumento a uma arma, né? Inclusive, há um tempo atrás, teve um meme, teve uma imagem que viralizou jovens numa comunidade com instrumentos na mão como se fossem, como se fossem armas, né? Mas, na verdade, eram instrumentos. Seria muito melhor que cada jovem tivesse tivesse um destaco. A primeira igreja batista de Curitiba tem um projeto com mais de 600 adolescentes, mais de 600 adolescentes e eles têm orquestras funcionando lá, né? Inclusive, eu estou para ir lá para conhecer esse projeto pessoalmente, né? O Rio de Janeiro tem também um projeto com as escolas do município, onde também formando orquestras. A cidade de Barra Mansa tem um projeto lindo também, que se eu não me engano, eles já estão com 10 mil alunos, 10 mil alunos. E se destaca mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro, é a cidade de Barra Mansa. A cidade de Barra Mansa, inclusive, eu tenho o privilégio de ter uma amiga lá na coordenação desse projeto, que se formou também comigo lá na Faculdade Batista, e é um grande projeto na cidade de Barra Mansa. E, por isso, você falou, e nós sabemos também, que aqui na igreja existe uma escola de música, né? Mas essa... De repente tem alguém que está nos assistindo e quer fazer música, aprender canto, de repente tocar algum instrumento... Essa escola de música aqui da igreja é aberta ao público ou ela é restrita à igreja? Sim. Aos membros da igreja, melhor dizendo? Sim. Ela é aberta a quem quiser estudar desde o início... Sim. Desde quando a gente iniciou os trabalhos de aulas de música aqui na igreja, uma coisa que eu bati firme de que deveria ser para atender a quem quisesse estudar, não somente aos membros da igreja. E de lá para cá, a gente já passou muita gente aqui pela Escola de Música, inclusive, já passaram alunos que hoje estão na Faculdade de Música estudando, ou seja, a gente está no caminho certo, na direção correta. Então, qual o contato que você pode passar para o pessoal aqui da igreja que possa se informar melhor? Acho que o melhor caminho é o telefone da igreja mesmo, porque é só ligar para cá e ter informações. Nós estamos em Araruama, o código é 22. Isso. E o telefone é 2665-2397. Por esse telefone tem toda a informação. Esse é o telefone da Secretaria da Igreja? Isso. Ok. Nós temos aula de segunda a sexta-feira, horário comercial, estão funcionando direto. Maravilha. Nós estamos quase encerrando, mas antes de encerrarmos, nós temos ainda dois atos. Ele vai passar um recado para vocês que estão aí assistindo, e também ele vai encerrar cantando para a gente, tocando essa beleza aqui de teclado, que comandam os curtos aqui na igreja, vai testar o Ama, e nós vamos curtir já já. Mas me diz uma coisa, Rafael, que recado você deixa para quem deseja seguir carreira na área musical, mas teme-se, não se familiarizar com os instrumentos e com o ofício em si? É. O primeiro recado é que é muito bom a gente poder fazer aquilo que a gente ama, né? Então, se você ama a música, você tem paixão por um instrumento, poxa, por que não tratar isso também como uma profissão, né? Eu já antecipo que você vai precisar ralar muito, vai precisar se dedicar muito, né? Não tem... Eu recebo muita gente que quer fazer aula, né? E a pessoa pergunta, ah, qual o instrumento mais fácil? Ou em quanto tempo eu vou estar tocando? E isso é uma pergunta que não tem resposta, porque... Estou praticando para saber. Instrumentos, todos eles são difíceis, né? Se você quiser fazer bem, bem feito, todo o instrumento é difícil. Não tem essa de instrumento fácil. E quanto tempo eu vou estar tocando? Também não tem essa resposta. Então, aprender música é um desafio para a pessoa? É um desafio, é um desafio. Isso é ótimo. E tanto é um desafio que a gente admira aqueles que fazem bem feito, né? Por que que a gente admira? Justamente porque não é um lugar onde muitas pessoas conseguem chegar, né? Então, aqueles que conseguem chegar lá no seu instrumento, seja qual for o instrumento, a gente admira. Tem uma admiração que, poxa, como aquela pessoa toca bem esse saxofone? Como esse pianista toca bem? Poxa, que solo que esse guitarrista faz, né? Então, assim, a verdade é que para esses músicos chegarem lá tiveram que ralar muito. E normalmente começa cedo. Começa como criança ainda. Aliás, né? Se puder começar enquanto criança, melhor ainda, cabeça fresquinha. A criança aprende muito mais fácil, muito mais rápido do que um adulto, já cheio dos seus problemas e complicações do dia a dia. Mas que vale a pena investir na música. Eu sou prova viva disso, de que vale a pena investir na música. Rafael, o seu trabalho é dedicado totalmente ao departamento musical da 1ª Igreja Batista de Arruano, certo? Qual a estratégia que você usa para envolver a juventude mais e mais com a música? O seu trabalho também está ligado aos jovens? Então, na verdade, os lugares onde a gente tem para envolver, seja qualquer faixa etária, é a escola de música. Porque na escola de música, a pessoa vem, aprende instrumento, alguns fazem o hobby, outros fazem porque querem ajudar nas programações, e automaticamente esses jovens vão tendo a oportunidade dentro das próprias reuniões. Quase todos os músicos que nós temos hoje tocando na igreja foram formados na escola de música dessa igreja, sabe? Começaram lá com 10, 11, 12 anos de idade, e hoje a gente está muito bem servido de músico de Asa Deus. A gente tem 5, 6, 7 bateristas, tem 3, 4 guitarristas, tem teclado, som 5 ou 6 também. Então assim, inclusive a cada culto a gente tem uma formação diferente tocando. E é mais fácil conduzir jovem com música, né? A gente se envolve, tanto joga como criança também, né? Aí assim, em 2006, quando eu assumi a música da igreja, a gente estava sem líder nos adolescentes. E naquela época o pastor Assis me perguntou se eu não poderia liderar os adolescentes, né? E eu costumo sempre dizer sim para tudo, para qualquer desafio, para qualquer convite que me façam aqui dentro da igreja. E eu falei para ele, pastor, eu só sei trabalhar com música, então eu vou para lá trabalhar com música. Tudo bem? Essa vai ser a estratégia para eu me aproximar deles, para a gente construir alguma coisa. Sim, tudo bem. Então, naquela época em 2006, de 30 adolescentes que a gente reunia, 20 faziam aula de algum instrumento. E começando mesmo, todos eles iniciantes e tal. Lá em 2006 foi isso, né? Hoje, em 2020, todos os músicos que a gente tem, eles vieram dessa geração, né? E hoje a gente não parou, né? Porque afinal, se a gente parar, uma hora uma geração vai passar sem músicos, sem líderes, sem essas coisas. Então, hoje a gente continua fazendo esse mesmo trabalho. A gente tem musicalização infantil, a gente tem as aulas aqui. Então, vamos dizer que está garantido para as próximas gerações os músicos que vão continuar trabalhando e servindo na igreja. Você disse que vocês vêm mantendo esse trabalho musical da igreja. Sim, sim. Só que estamos em meio a uma pandemia. Isso afetou o trabalho musical da igreja? Isso afetou no início, né? No início a gente encerrou, a gente cancelou todas as aulas presenciais, mas a gente ficou com as aulas online, né? E em 1º de agosto, a prefeitura da cidade fez um decreto liberando que voltassem as atividades. Então, dia 1º de agosto, a gente retornou também com as aulas presenciais. A gente só não retornou ainda com aulas coletivas, mas as aulas individuais, elas já estão todas voltadas para o normal. E durante esse período de pandemia, os cultos não pararam, né? Não pararam. O Ministério de Louvor continuou participando dos cultos, tudo tranquilo, normalmente, né? Sim. A única ausência foi a do auditório, né? Mas as programações continuaram da mesma forma. Devido à aglomeração. Isso, devido à aglomeração. Todos os cultos sendo transmitidos de forma online, né? Claro. E agora, dia 20 de setembro, nós retornamos aos cultos presenciais. Com capacidade reduzida. Com capacidade reduzida. Nosso auditório tem capacidade para 850 lugares, mas no momento a gente está apenas com 200 lugares. Maravilha. Rafael, quem se dedica à música tem ocupação suficiente e muitos jovens vivem da música no Brasil. Nós até comentamos isso há pouco, né? Frente à realidade da juventude que hoje está envolvida com o mundo das drogas, como a música pode resgatar essas pessoas? Então, né? Eu conheço alguns projetos espalhados pelo Brasil afora e de que tem feito uma diferença muito grande na vida da população, principalmente a população carente, né? porque nas comunidades, nos lugares onde não se tem muita opção de o que você vai ser quando crescer, a música é uma grande opção. E sem falar que a música exige uma disciplina muito grande, né? Então, o aluno não aprende apenas música. Ele aprende disciplina, ele aprende a se dedicar a algo e também ele precisa aprender a estar em grupo, em comunidade, porque a música a gente não faz sozinho, a gente faz sempre com o outro, né? Então, são lições muito importantes para a vida de um jovem, né? Então, com certeza seria muito melhor na mão de cada jovem um instrumento a uma arma, né? Inclusive, há um tempo atrás teve um meme, teve uma imagem que viralizou jovens numa comunidade com instrumentos na mão como se fossem armas, né? Mas, na verdade, eram instrumentos. Seria muito melhor que cada jovem tivesse um destaco, a primeira igreja batista de Curitiba tem um projeto com mais de 600 adolescentes, mais de 600 adolescentes, e eles têm orquestras funcionando lá, né? Inclusive, eu estou para ir lá para conhecer esse projeto pessoalmente, né? O Rio de Janeiro tem também um projeto com as escolas do município, onde... onde também formando orquestras. A cidade de Barra Mansa tem um projeto lindo também, que se eu não me engano, eles já estão com 10 mil alunos. 10 mil alunos. E se destaca mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro, é a cidade de Barra Mansa. Inclusive, eu tenho o privilégio de ter uma amiga lá na coordenação desse projeto, que se formou também comigo lá na Faculdade Batista, e é um grande projeto na cidade de Barra Mansa. Então, você falou, e nós sabemos também, que aqui na igreja existe uma escola de música, né? Mas essa... de repente tem alguém que está nos assistindo e quer fazer música, aprender canto, de repente tocar algum instrumento... A escola de música aqui na igreja é aberta ao público ou ela é restrita à igreja? Sim. Aos membros da igreja, melhor dizendo. Ela é aberta a quem quiser estudar, desde o início... É aberta à comunidade. Sim. Desde quando a gente iniciou os trabalhos de aulas de música aqui na igreja, uma coisa que eu bati firme de que deveria ser para atender a quem quisesse estudar, não somente aos membros da igreja. E de lá para cá, a gente já passou muita gente aqui pela Escola de Música, inclusive já passaram alunos que hoje estão na Faculdade de Música estudando, ou seja, a gente está no caminho certo, na direção correta. É, com início de direções para eles, né? Sim. Então, qual o contato que você pode passar para o pessoal aqui da igreja que possa se formar melhor? Acho que o melhor caminho é o telefone da igreja mesmo, porque é só ligar para cá e ter informações. Nós estamos em Araruamo, o código é 22. Isso. E o telefone é 2665-2397. Por esse telefone tem toda a informação. Esse é o telefone da Secretaria da Igreja. Isso. Ok. Nós temos aula de segunda a sexta-feira, horário comercial, estão funcionando direto. Maravilha. Nós estamos quase encerrando, mas antes de encerrarmos nós temos ainda dois atos. ele vai passar um recado para vocês que estão aí assistindo, e também ele vai encerrar cantando para a gente, tocando essa beleza aqui de teclado, né? Que comandam os curtos aqui na igreja Batista Arruama, e nós vamos curtir já já. Mas me diz uma coisa, Rafael. Que recado você deixa para quem deseja seguir carreira na área musical, mas teme-se não se familiarizar com os instrumentos e com o ofício em si? É. O primeiro recado é que é muito bom a gente poder fazer aquilo que a gente ama, né? Então se você ama a música, você tem paixão por um instrumento, poxa, por que não tratar isso também como uma profissão, né? Eu já antecipo que você vai precisar ralar muito, vai precisar se dedicar muito, né? Eu recebo muita gente que quer fazer aula, né? E a pessoa pergunta, qual o instrumento mais fácil? Ou em quanto tempo eu vou estar tocando? E isso é uma pergunta que não tem resposta. Porque instrumentos, todos eles são difíceis. Se você quiser fazer bem, bem feito, todo instrumento é difícil. Não tem essa de instrumento fácil. E quanto tempo eu vou estar tocando? Também não tem essa resposta. Então aprender música é um desafio para a pessoa? É um desafio. É um desafio. Isso é ótimo. E tanto é um desafio que a gente admira aqueles que fazem bem feito, né? Por que que a gente admira? Justamente porque não é um lugar onde muitas pessoas conseguem chegar, né? Então aqueles que conseguem chegar lá no seu instrumento, seja qual for o instrumento, a gente admira, tem uma admiração que, poxa, como aquela pessoa toca bem esse saxofone, como esse pianista toca bem, como, poxa, que solo que esse guitarrista faz, né? Então assim, a verdade é que para esses músicos chegarem lá tiveram que ralar muito. E normalmente começa cedo, começa como criança ainda. Aliás, né? Se puder começar enquanto criança, melhor ainda, cabeça fresquinha. A criança aprende muito mais fácil, muito mais rápido do que um adulto, já cheio de seus problemas e complicações do dia a dia, né? Mas que vale a pena investir na música. Eu sou prova viva disso, de que vale a pena investir na música. E agora nós vamos encerrar o programa Edson Soares Entrevista. E eu quero agradecer a participação do meu amigo Rafael Saraiva, meu amigo já há um bom tempo. Esse músico maravilhoso que vai terminar cantando para a gente. Então, eu conversei hoje com o Rafael Saraiva, músico e ministro de música da Primeira Igreja Batista de Alvaro Amo. Agradeço também publicamente ao pastor Assis Xavier, e mando um abraço para ele, todos os membros da Igreja. E agradecendo por tudo. Que Deus continue abençoando o ministério de todos vocês. Vamos cantar qual música então, Rafael? Para quem se humilhar? Para quem se humilhar. Essa música de qual grupo? É do Vitor Barreto. Vitor é um cantor, né? Um góspel, né? Então, vamos encerrar. E fique com essa mensagem. Preste atenção. É mais. A esperança para aquele que crê. A esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. A esperança para aquele que crê. A esperança para quem se humilhar. A esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo, tudo novo, Jesus fará. Tudo novo. A esperança para quem se humilhar. Na Interior TV, você fica por dentro de tudo o que acontece. Jornalismo, entretenimento, entrevistas, programas musicais e muito mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Interior TV. Interior TV, agente base pra você. Você, pra você. Você, pra você. Você, pra você.